Balada Country, oferecimento Companhia do Cavalo, a melhor casa noturna da Grande BH. Balada Country tá no ar. Nós vamos montar o programa Rick e Rick. Que momento. Não faz isso não, não traz concorrência pra mim não, rapaz. Obrigado, Censinha, obrigado. Obrigado, eu tô começando o programa. Tá começando? Não, é obrigado por você ter salvado a gente. Ficou legal isso daí, cara. Ficou legal isso daí, coloca aí, coloca aí. Eu tô começando aqui o programa, explicar o pessoal de casa. Hoje é um especial com a dubla Rick e Rick. Ao vivo. Ao vivo. Vamos que vamos. Que momento. Lançamento do CD. Lançamento do CD. Tá todo mundo convidado pra acompanhar com a gente. Vem com a gente. Então, a partir de agora, aqui no Balada Country, o programa mais sertanejo do Brasil. Era pra ter sido eu. Eu. Era pra... Como é que era? Agora. Era pra ter sido eu. Vem conosco pra conferir. Ao vivo, meu filho. Valeu. Balada Country tá chegando. Balada Country tá chegando. Balada Country tá chegando. A festa já vai começar. Balada Country tá chegando. Balada Country tá chegando. Balada Country tá chegando. A festa já vai começar. Pede sua blusa, bota calça, chapéu. Caia na gandaia, jogue as mãos pro céu. Mande a tristeza embora com a solidão. É rodeio, é festa, é pura emoção. Aqui tem a pena, linda e magia no ar. As coletivas vão chegar, o show já vai começar. Tem mulher bonita nessa festa, tem. Não fique parado, tem franca também. Balada Country tá chegando. Pra gente começar esse programa em altíssimo astral, vamos fazer um bate-papo com os meus amigos Rick. Bom, Rick. E aí, Cezinha, beleza. Jóia, gente. Ricardo. Boa, Ricardo. Melhor agora em sua companhia. Primeiramente, obrigado por me receber. Receberam bem, ó. Recepção maravilhosa aqui, rapaz. Você é muito educado. Pô, cara, obrigado. Você sabia. E outra amiga... É verdadeiro, né? Amiga é assim. Já chega, já bota logo um copo de bebida na frente e vão bater papo. Isso aí. Aqui é Guaraná, viu, gente? Não com bebê, né? É Guaraná, não é Guaraná? Nós bebe Guaraná. Vamos brindar aqui a dubla Rick e Ricardo. Ô, trem. Ô, trem. Pois é. Nós estamos aqui pra falar desse lançamento aqui, ó. Primeira mão. Sucesso já em todas as rádios do Brasil. Fala pra gente esse trabalho. Cezinha, é um trabalho que a gente lutou muito pra conseguir. Foi uma coisa, muita dedicação, entendeu? Muita oração, né? Muita espera. Muita transpiração. É, muita transpiração. E a gente conseguiu esse CD, chama Rick e Ricardo, Na House. Na House? Na House. Por quê? Traduzir pro pessoal. Na House, que é o seguinte. O produtor desse disco foi Eduardo Pepato. Olha que massa, que legal. E o estúdio dele chama Na House. Então a gente quis homenageá-lo. Olha que legal. Entendeu? Pela dedicação que ele teve, pela transparência, pela transpiração. Né, Pepato? É, tanto que ele também, querendo ou não, ele faz parte desse projeto, né? Primeiramente, mais uma vez, é um prazer estar falando com você, viu, Cezinha? Mais uma vez, eu sei que a vida inteira está cobrindo o Rick e Ricardo, está dando uma força pra gente. Somos amigos de muitos anos. Muitos anos mesmo. Muitos anos. Mas o Pepato, ele comprou essa briga junto com a gente, acreditou também no projeto, entendeu? Então, a gente pensando no nome pra dar esse CD, que na verdade não é um CD, né? É um EP. É um EP. Que a gente vai trabalhar pra... Qual a diferença do CD pro EP? Pro pessoal de casa entender. É, na verdade, o EP, ele é um pré-DVD, né? É o que você faz um trabalho de cinco músicas. Uns colocam quatro, cinco, seis músicas. Ele é um CD reduzido, que você usa ele pra trabalhar, pra divulgar o seu próximo trabalho, né, parceiro? Que seja um novo CD, que seja um novo DVD. E tá muito... Hoje em dia, as pessoas, assim, CD de 14, 15 músicas não é mais convencional, né? É, porque fazer um CD de 14, 15 músicas é um trabalho bacana, um trabalho grande. E que nessas 14 músicas, você vai trabalhar ali quatro, entendeu? Três. Três. Então, hoje em dia, os artistas, né? Hoje é tudo muito rápido, né? Exatamente. Muito moderno, muito... Então, os artistas estão fazendo EP de cinco músicas, seis músicas. Por quê? São as seis músicas que eles acham que é pipoco. É o que vai chamar. E que vai... É, exatamente. Aí chama um DVD ou chama até um CD mesmo. Às vezes a gente pega e grava mais simples, entendeu? Aí, por exemplo, você vai pegar o nosso CD, vai falar assim, não, já conheço essas cinco. Vou conhecer as outras simples e daqui a pouco você conhece o CD todo, certo? Você tá cantando, você tá cantando, você tá cantando. A número um aqui, o que era pra ter sido eu, eu já tô cantando ela, eu tenho certeza que você de casa também já tá cantando, porque é uma música que tá... Eu acho engraçado quando, às vezes, o artista lança a música e as coisas acontecem de maneira natural. As coisas acontecem nas redes sociais, acontecem nas rádios. Isso é legal, né, Ricardo? É legal demais. Aqui, ele não vai dormir mais, gente. Me chamou de Ricardo. É o seguinte... Você não vai dormir mais hoje. Foi o melhor elogio da sua vida. Eu te chamo de Ricardo e você fica feliz que é muita beleza. É, Henrique e Ricardo, é igual a mesma coisa, né? Aqui é a mesma coisa. Eu esqueci até a pergunta que eu tava falando. Esqueci a pergunta. Eu esqueci a pergunta. Esqueci a pergunta, cara. A forma natural que as coisas acontecem, a música tá chegando legal. Cara, essa música foi um presente de Deus, na verdade, né? A gente tem grandes amigos compositores no Brasil inteiro e a gente trabalhou muito pra escolher o repertório desse CD. E quando a gente, com os nossos amigos da Single Hits, né, parceiro, lá em Goiânia, a gente sentou pra fazer a audição que a gente ouviu essa música, a primeira vez, a gente já sabia que era diferente. E a gente sabia que se fizer um trabalho certo, se fizer um trabalho humilde, pé no chão, dentro da nossa realidade, que tinha tudo pra dar certo. E tá no início ainda, né, parceiro? Mas só quero agradecer as rádios, cara. Todas as rádios, sem exceção, a gente tá trabalhando, abraçaram e tocaram. Teve rádio que tocou até antes de dar o start, assim, no projeto. Antes de começar, a gente descobriu que já tava tocando a música. Porque todo mundo tá abraçando essa música, que é uma música bacana, né? Fala daquele quase amor, né? Era pra ter esse livro. Eu tô tirando a vida das pessoas, que acontece muito. Exatamente. E a gente escutou essa música com o Everton Matos, né? Os meninos da Single Hits. E o Everton Matos é meu amigo de muitos anos. Só o Everton Matos. Só, mas eu sou a culpa com ele. Ele é meu amigo de muitos anos, dele também, porque ele é compostor da música Solteiro Sim e a Nossa, entendeu? Gravaram um pouco mais. E ele falou assim, cara, nós escutamos algumas músicas, falou assim, ó, tem um... Acredita nele. Acredita? Na hora que tocou, eu arrepiei. Quando eu arrepio, eu falei, mas... Já é, ó. Ó, gente. Quando eu arrepio, acabou. Isso aqui dá um trabalho. Vocês não têm noção, não. A gente tem que fazer, essas coisas tem que crescer rápido, né? Pra gente arrumar outra função pra ele. Você entendeu? Porque tá difícil demais. É difícil demais. Na hora que eu escutamos a música, eu arrepiei pra ele assim, parceiro. Mas foi verdade. Pode ir na fé. Foi verdade. Aí tava aí o Elias, nosso empresário, mandar um beijão pra ele, que abriu a casa dele aqui pra gente poder estar fazendo essa entrevista. Pô, eu ia falar que essa varanda era minha, cara. Nós estamos aqui na casa do Elias, na varanda dele. Ele fez... Tô me sentindo aqui num barzinho, cara. É um enconchegante. Que nós começamos a beber, nós vamos começar daqui a pouquinho, depois do show. Mas, enfim, aí quando a gente ouviu, a gente... Vale lá, teve vale. Tanto é que dos meninos tem três músicas, né, nesse CD. Mas essa foi diferenciada. Quando a gente ouviu, a gente sabia. E a gente deu tanta sorte que eles acabaram de fazer a música. Era meia-noite, nós chegamos lá às 11 horas da manhã, entendeu? É o legal, o celular do parceiro aí tá tomando, né, cara? Deixa eu ver quem tá ligando pra ele aqui. Deixa eu pegar o telefone dele aqui. Deixa eu atender aqui. Alô, Boi Brasil, você tá atrapalhando uma entrevista. Boi Brasil tá ao vivo. Pera aí, Boi Brasil. Você tá ao vivo no Balada Country, Boi Brasil. Vai lá comigo! Rapaz, que coisa boa, hein, Boi? Ô, Boi, o que você tá achando do novo CD, Boi? Desculpa, meu Jardim, desculpa. Você tá atrapalhando a nossa entrevista, Boi. Ô, Boi, o que você tá achando do novo CD, Boi? Fala aí um pouquinho, cara. Boi, lindo, 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 lindo. Eu só te falarei, viu? Só música linda. Boi Brasil, um dos maiores blogueiros do Brasil. Tá aqui, viu? SouCowboy.com. É isso aí. SouCowboy e um dos melhores amigos nossos mentirosos. Obrigado, nós vamos encontrar daqui a pouco, viu, meu irmão? Temos juntos, Boi. Valeu. Dá um pouquinho silencioso aí, meu pequeno. É desse jeito. Já que a gente tá falando tanto dessa música, essa música que tá conquistando o Brasil, que tá chegando em todas as rádios do Brasil, vamos fazer um pedacinho dela aqui? E o detalhezinho. Qual que é o detalhe? O detalhezinho. Fala pro meu detalhe. Exclusivo. Exclusivo? Exclusivo? Você é globo, porra. Ai, porra. Ai, Gui. É o seguinte, um detalhe. A música foi tão bem aceita, cara, com toda a humildade, com toda a gratidão que eu tenho, com uma semana, ela foi uma semana, sete dias, oito dias, nove, trezentos e poucos mil acessos. Então, assim, todo mundo abraçou mesmo. Uma semana, trezentos mil acessos. Todo mundo sabe que é... E de verdade mesmo. A gente tá acompanhando tudo, a gente responde os comentários, eu, tanto eu quanto o Ricardo, a gente é logado no YouTube, a gente quer ter essa proximidade, sabe, com os fãs, com os amigos da gente, a gente quer trazer com o mais próximo que a gente puder, entendeu? Porque é verdade, quando você transmite verdade... Ah, era pra ter sido... Só falar... Eu vou cantar, mas antes eu cantar, eu tenho que contar a história, só um pedacinho dessa música, que é o seguinte... Eu tô dando pra molhar a boca ali, molhar o bico? É o seguinte, você falou que tinha parado de beber, mas... O que é isso? Deixa eu te contar. Todo mundo na vida, já teve uma... Você sabe quando você tava na escolinha, seus dez, doze anos de idade, que você... Era pra beijar uma amiga sua... Eu beijava. Eu beijava. Você ficava pé da vida, mas você não fala... Todo mundo passou por isso. Não, eu era esse amigo que beijava, viu, gente? Então, o tema da música, conta essa história, pô, era pra ter sido eu. Eu tenho certeza que o pessoal que tem em casa que não conhece, vai conhecer com a gente, assim, ó. Era pra ter sido eu O cara que te beija na fila do cinema Que arranca um sorriso seu Quando tá com problema Ai, 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 doeu Era pra ter sido eu O cara da sua primeira noite de amor Que te levou pra conhecer o mar em Salvador Que pena que não percebeu Era pra ter sido eu Mas fui eu Vou quebrar a sua cara, não foi você, pô. Balada Country Oferecimento Companhia do Cavalo A melhor casa noturna da Grande BH Era pra ter sido eu Era pra ter sido eu O cara que te beija na fila do cinema Que arranca um sorriso seu Quando tá com problema Ai, 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 doeu Era pra ter sido eu O cara da sua primeira noite de amor Que te levou pra conhecer o mar em Salvador Que pena que não percebeu Que pena que não percebeu Era pra ter sido eu Eu no meu Doeu Ai, 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 doeu Ai, 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 doeu Era pra ter sido eu Ai, 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 doeu O cara da sua primeira noite de amor Que te levou pra conhecer o mar em Salvador Que pena que não percebeu Era pra ter sido eu Rick, você tem algumas composições gravadas por pessoas que fazem sucesso no Brasil inteiro, né? Vamos falar um pouquinho desse lado do compositor, cara. É, cara, a minha vida inteira sempre eu gosto muito de escrever, né? E eu tive... É a vida dos amigos... É, aí às vezes pintam uma situação aí, ou por exemplo, eu tenho uma das maiores, minhas maiores inspirações ultimamente, tá do meu lado. Porque o que eu passo do lado desse menino, em tudo que é tipo de situação, não tem por cento, viu? Por exemplo, já tô com o cabelo branco, rapaz. É de ficar escutando essas histórias dele, eu fico absorvendo num conselheiro igual meu filho, entendeu? Então, tipo assim, a gente pega isso e transforma em canção e tenta passar a maior verdade pras pessoas possível, entendeu? Olha, o Rick, meu parceiro, não é porque é meu parceiro, não, mas ele é um dos maiores compositor do Brasil, ele é um cara que você senta com ele aqui, ele tem inspiração pra fazer música, ele fez uma música que tá no Brasil inteiro, que é a Banca de Flores. Com dois forró. Tá com aviões de forró. A nossa música de trabalho, a antiga música de trabalho nosso, né? Quem procurar acha. Foi muito engraçado. Eu componho alguma coisa, mas não cheguei nem perto do que ele... Por exemplo... Não, mas ele é completo. É porque ele é muito humilde, é isso? Algumas músicas que a gente gravou, eu dei um espetáculo e tal. Mas, nós sentamos lá num rancho, nós temos um rancho, sentamos lá, tomamos um guaraná, aí ele falou assim, vamos fazer uma música. Aí ele falou assim, ah, que é isso? Como assim? Aí ele começou a puxar a música e nós temos a Quem Procura Acha, que foi uma música, pô, quase um milhão de valorações no YouTube. Então, foi uma música bem bacana. Então, assim, ele fez assim, ó, na nossa frente, assim, eu falei duas palavras, lógico, peguei 50%. Mas, nós mostro o compostor. Você tem enrolado, eu já canto só metade das músicas. Ainda quero 50%. Deixa eu falar pra vocês, vocês acham que você cantou dupla? Mas e a simpatia? Mas e a simpatia? Olha, olha a situação, gente. E o sorriso. Aí todo mundo pergunta, todo mundo pergunta, cara, por que que ele não botou nenhuma música dele aqui? É porque ele quis ter um foco maior na parte de interpretação, entendeu? E ele quis também abrir a cabeça dele pra outros tipos de composição, escutar o que os outros compositores querem. Isso é muito bacana, entendeu? Isso é o desapego do artista. Mô, cara, você tá de parabéns. Não é que eu parei de compor longe disso, sabe? A questão toda é o seguinte, eu queria, até então a gente tinha gravado muita coisa que eu tava escrevendo. Mas eu queria, particularmente, até pra mim, experimentar uma coisa diferente, sabe? Ver alguma coisa que eu ainda não tinha conseguido enxergar, sabe? Alguma coisa que podia estar me faltando. Porque às vezes você fica muito pitolado naquilo ali, fica muito focado naquilo ali. Então você tem que abrir, às vezes você tem que abrir a cabeça, você dá uma volta pra você voltar melhor, entendeu? Então eu aprendi muito com esses meninos, que são grandes amigos nossos, compositores do Brasil inteiro. A gente falou do Everton Matos aqui, mas podia citar vários outros, já o Cinty Carvalho, a Lara Ferreira, Danilo Dávila, entendeu? O Fred Leal, que é nosso irmão. Ricardo Vila. Ricardo Vila. Enfim. Mas é uma questão mais assim, de abrir mesmo a cabeça pra aprender, sabe? Procurar aprender. E ele focou na interpretação. Cara, na hora que ele cantou, quase apaixonei. Quase. Que que é isso? Que que é isso, cara? Já? Que momento? O show tá lançado pro Brasil inteiro. O show de lançamento é hoje, daqui a pouco nós vamos pro show. Daqui a pouco nós vamos pro show. É o lugar que tem mais mulher bonita, por metro quadrado aqui em Belo Horizonte. As quatro primeiras, vocês não lançam? As quatro primeiras fileiras, vocês não mexem. Eu vou falar, eu disse isso aí, eu vou deixar pra eles que é solteiro, que eu tô... Meu filhinho tá pequeno lá em casa, a mulher é brava, entendeu? Eu vou mandar um beijo pra Tati, que é homem, é demais. Meu filho Teu, que eu não posso deixar de falar. Meu sobrinho lindo. É lindo mesmo, vou falar com você, ele é lindo. Ele é todo fit, tem três meses já pega até peso. E eu quero só falar mais uma coisa, voltando no CD, que além do Pepato, né, que produziu, além do Rick, que... Cara, tem que cantar. Do Eli e tal, eu quero agradecer um cara que ajudou a gente demais, que tá na nossa equipe. Tá na nossa empresa. Tiago Fittipaldi. Filma ele ali, viu? Tá uma filmada nele ali. Tá uma filmada nele ali. Filma ele ali. Ó, esse cara tinha 160 quilos, viu gente? Filma dele, ele é feio, ele é fã não, viu gente? Olha lá, eita. Tiago Fittipaldi, ele não é parente daquele Fittipaldi não, mas é um cara bacana que tá com a gente, faz o... Aliás, toda a nossa equipe, o pessoal, todo mundo, tá todo mundo muito empenhado, né, parceiro? Todo mundo tá com o coração, acreditando muito e a gente tá focado mesmo em levar o Rick Ricardo pro Brasil esse ano, agora de 2017. Já começamos esse final de ano agora e com a graça de Deus aí ele vai chegar na casa das pessoas aí ano que vem, porque era pra ter sido... Era pra ter sido... Era pra ter sido a gente, né? Olha isso aí. Aqui, esse CD tem a produção, vocês já falaram algumas vezes aqui, tem a produção do Pepato. O Pepato é simplesmente, gente, o pessoal de casa que não tá sabendo quem é, um dos maiores produtores da música brasileira, da música sertaneja hoje. Como que é ter um trabalho produzido por um cara e além de ter um trabalho produzido, ter um trabalho abraçado? Porque produzir uma coisa, produzir uma coisa, agora o cara abraçar o trabalho e acreditar no projeto é outra, totalmente diferente. Na verdade, o Pepato, ele é amigo nosso há mais tempo, sabe? E a gente teve até uma oportunidade já de fazer um trabalho com ele uns 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, ele tava começando e quando a gente chegou pra ele lá com essa proposta nova, com essa ideia nova, sabe? Chegamos até com a ideia de fazer um DVD, né? É, na verdade, a gente, a ideia, o primeiro já era pra começar, pá, ele, gente, vem cá, calma, vamos fazer sim. Nós vamos tá junto, vamos tá junto, então, ele meio que tá junto, deu um conselho pra gente, foi um grande amigo. Muito importante isso, um suporte muito, né? Os produtores do Brasil, gente. Legal, você fala isso. É, eu passei por isso e passei por isso duas vezes e os produtores do Brasil, gente, você que é produtor, chega um artista pra você, não pense só naquele único trabalho que ele vai fazer, pensa na carreira daquele artista, na construção. Não precisa só o momento, não, né? Por exemplo, o cara chega lá, ah, vamos fazer um CD com tantas músicas. Às vezes, se você falar com ele, não, vamos fazer um EP, ele vai, você vai ajudar ele, porque vai ficar mais barato e nisso o cara vai tá sempre fazendo com você, entendeu? Então, os produtores do Brasil também tem que abraçar os artistas e não ver os artistas só como um negócio, entendeu? Não pode ser mais igual, ainda acontece muito isso, né? Mas, assim, ah, dinheiro pra cá, negócio pra lá. Música não é assim, gente. Música é coração, música é verdade, cara. E graças a Deus, o Pepato, foi um cara que abraçou a gente e saiu esse CD. Mandar um beijo pra ele, um beijo no seu coração, viu, meu irmão? Esse CD maravilhoso. Lógico, o de cá é mais simpático. Então, tá bom, cara. Vou falar que... Ô, gente, e tem os presos. Você ganha mais na dupla pra aguentar? Ganha. Ixi, sabe o que é que eu ganho? Sabe o que é que eu ganho? Você já viu aquele negócio que Deus só dá o fato pra quem aguenta carregar? Eu tenho que carregar esse pecado pro resto da minha vida nas costas, gente, entendeu? Pra conseguir levar a verdade pra pessoa, eu tenho que carregar, mas eu vou fazer o quê? Pagando os pecados. Eu tô pagando meus pecados. Rick, obrigado, viu? Obrigado, Sazinha. Obrigado pra você, obrigado a todo o pessoal. Pra gente é um prazer fazer parte do Balada Country, viu? Obrigado, gente. Obrigado, Sazinha. Tá acabando não, nós vamos pro show. Não, não tá acabando, acabou de começar. Nós vamos pro show. Bora. O lugar que tem mais mulher bonita, no metro quadrado, em Belo Horizonte. Vamos pra gente, vamos pra gente. Valeu. Bom, vocês arrumam umas... Rapaz, eu arrumo umas 12. 12. Vamos embora. Vamos embora. 12 perdas de gelo no copo. Vamos embora. Balada Country. Oferecimento Companhia do Cavalo. A melhor casa noturna da Grande VH. E na hora que eu te beijar. Foi melhor que eu imaginei. E se eu soubesse a feira do mar, Se você me confundar. E na hora que eu te beijei. Foi melhor que eu imaginei. E se eu soubesse a feira do mar, Se você me confundar. E você me confundar. Estou do lado, o Zezé Ferrela. Está aqui curutinho no chalézinho. Bom, Zezé? Bom, tudo bem. Uma balada é sempre boa, né? Parabéns a todos vocês aí da Balada Country. E continuem fazendo cada dia mais sucesso. Eu tenho certeza que você gosta da dupla Rick e Ricardo Que toca aqui todo domingo. Adoro. São amigos meus, pessoais. Uma dupla realmente de muito sucesso. E o chalézinho é realmente a noite do Brasil, né? Obrigado, viu, Zezé? Falou, Brasil. Mas é bom te encontrar aqui, viu, Zezé? Mas vamos encontrar vocês também. O Zezé é um amigão. Bom, a gente está sempre aí, Zezé Fonseca. É um parceirão que eu tenho. É um grande amigo e a gente aproveita essa época Enquanto a gente está solteiro, né? Vamos aproveitar. É uma das melhores baladas de Minas Gerais, não é? Eu gosto muito. Eu gosto muito, assim, não tem nem o que falar. O chalé agora, se não me engano, Saiu agora com as primeiras, Belo Horizonte. Mas gosto muito bem, sempre que posso. E, assim, acontece sempre uma delícia. Sempre que eu encontro o meu amigo, Zezé Fonseca, Eu gosto de lembrar que o Y Shopping está lá firme e forte. E prende o relacionamento da rodoviária, né, Zezé? E prende a rodoviária, esperando a galera lá. E agora com o feirão. A gente está fazendo o feirão do Y Com o pessoal da Feira Ripe E várias outras eventos culturais em Belo Horizonte. E chama a galera pra comparecer lá. Zezé, obrigado. E a gente brinca e xepara A gente xepara e bota E dá um tapa na cara Eu que apanho lá de fora E xepro e rolo de De uma amiga fofoqueira E falando da minha vida Eu quero ouvir a minha vida Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu cachorro Mas eu não vivo sem você Ela me conheceu cachorro E eu me quero ouvir a minha vida Eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história, ela é dã E eu sou um vagabundo Mas eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história, ela é dã Eu sou um vagabundo Alô, chavazinho Prepara pra folia Rick e Ricardo ao vivo Vá, ajuda assim que eu quero ver Palma, palma, chavazinho Me vai, chavarão Conforme o prometido A gente tá aqui no show dos meninos Rick e Ricardo ao vivo Chegamos, graças a Deus, viu? Rick e Ricardo ao vivo Que viagem longa, hein? Vocês sabem que eu tô mais bonito agora, né? A gente tá arrumadinho, tirou boleto Tomou banho, tá bem banho A gente não tava merecendo aquilo, não, né? Não dava, não dava Ainda bem que foi ao ar livre a entrevista O ar livre Na minha varanda Na varanda Na sua varanda E agora Aqui onde A gente brincou Lá na primeira entrevista Que é o lugar que tem uma mulher bonita Pro metro quadrado Graças a Deus E é mesmo E é mesmo Cadê eu pra dar uma conferida, né? Vocês vão ver um cadinho aí, viu? Espero que vocês gostem do show E a gente tava falando Oito anos tocando Fazendo a alegria desse povo aqui Cara, como é que é isso? É gratificante, né, cara? Igual eu te falei É uma aprovação toda semana, né? Toda semana a gente tem que tá mudando Tem que tá fazendo alguma coisa diferente Pra fazer que as pessoas venham pra cá no domingo E esperar alguma coisa diferente Toda semana comprando uma blusa diferente Que não dá pra repetir Mudando o cabelo Botando ele mais pra baixo Não dá pra repetir a blusa, cara Isso é complicado Ô, gente Não dá Haja blusa Entendeu? É patrocinadores Estamos à disposição, viu? Não, não pode repetir blusa Fica difícil Porque o povo começa a conhecer tanta gente Que eu sou velho Tá aqui essa blusa ótima Você Há três semanas atrás Eu tava com essa blusa Difícil Pô, fiquei guardando no Mickey Rapaz, um ano pra usar Deixa eu te falar Essa blusa aqui, cara Foi legal Mickey Mouse, né? Mickey Mouse é gente boa, cara Aqui, foi cara Foi cara, viu? Foi cara Dessa blusa aqui, viu? Um abraço pro Fabrição Alô, Fabrição Foi cara, viu? Viu, Fabrição Aqui, descone Cinquenta por cento, meu querido E vem cá O palco aqui É bem próximo à galera É Uma coisa bem intimista, né? Bem próximo do público É, quando começou o projeto Não era nessa casa Era, assim Era o mesmo nome Mas mudou de lugar Era outro lugar Outro lugar E o palco Era pequeno E baixo Quando a gente começou E quando foi construir Essa casa Foi uma das coisas Que a gente pediu Ó, vamos manter o palco Vamos botar ele um pouco maior E tal Mas baixo Tipo assim Na altura Da galera O palco não tem nem um metro Porque Assim fica mais intimista O show Porque Essa aqui é a essência Aqui a gente fala Que não é um Nós estamos fazendo um show Aqui nós estamos tocando Para amigos É isso que a gente tenta passar Entendeu? E eu tenho certeza Que a galera toda aqui Já canta junto com vocês O Era Pra Ter Se Do Eu, né? Já, já A gente lançou semana passada A música aqui E como está tocando em rádio A gente está mandando Para os amigos Tudo Galera Hoje aí todo mundo vai cantar O pessoal vai poder conferir Junto com a gente Com certeza E hoje é lançamento do CD Todo mundo vai ganhar um CD Quem tem um CD aí? Como um CD? Vamos pegar aí O CD aqui, ó Lançamento desse CD aqui hoje E Era Pra Ter Se Do Eu Era Pra Ter Se Do Eu E outra coisa Tem muita gente aí Que tem relacionamento A rando, não sei o que Mas que lembra, né? Que dá aquela dorzinha no coração Que fala assim Pô, aquela menina Ou aquele rapaz Eu tenho vários momentos Não com aquele rapaz Não com aquele rapaz Mas com aquela menina Aquele momento Que momento Aquele momento Era pra Ter Se Do Eu Você aí da minha infância Era pra Ter Se Do Eu Dá pra nós lançar Aquele Aquele jargão assim O momento Era pra Ter Se Do Eu Que momento Era pra Ter Se Do Eu Pô, é doa É isso aí E quero agradecer Mais uma vez O cara Por ter Deixado de portas abertas A casa de vocês O escritório de vocês Esse lugar maravilhoso Que vocês tocam E Ricardo Obrigado mesmo De coração, viu? Muito obrigado, Cezinha Obrigado pela Atenção com a gente A gente A gente ligou Pra fazer essa Essa cobertura, né? E é exclusivo Só o Cezinha Tá fazendo Lançamento E ele vem na hora É sempre parceiro nosso Parabéns pelo seu programa Obrigado É um programa Que vários artistas De renome nacional Estão E pra gente É uma honra Tá aqui Na sua frente Tamo junto Obrigado, Cezinha Que Deus continue Te abençoando Te conheço Há tantos anos E eu vejo Cada ano que passa Você tá Melhor Mais bonito Mais rico Como é que pode Ah, que perigado Pele de pêssego O que você falou Nessa entrevista Lá na hora Ó A barba mais bem feita Do Brasil A maquiagem maravilhosa E tem lápis de olho Não tem lápis Boi Brasil Cadê o boi Brasil? Cadê o boi Brasil? E tem lápis de olho Não tem lápis aqui não Aqui é o olho natural, rapaz Você sabe Só quem tem esse olho aqui Sou eu e o Zé Neto Zé Neto Grishano E ele bota lápis também Parece, rapaz Parece Parece Só nós dois Temos os olhos aqui Natural Ó, tamo junto, Cezinha Obrigado Era pra ter sido eu Aí vai fechando Aquela quieta Faz um pedacinho dela aí Faz aí Apesar da brilheira Que tá aqui Era pra ter sido eu O cara que te beija Na fila do cinema Que arranca um sorriso seu Quando tá com problema Ai, ai, ai Doeu Era pra ter sido eu Obrigado, obrigado Obrigado, Cezinha Valeu É nóis Era pra ter sido eu O cara que te beija Na fila do cinema Que arranca um sorriso Seu quando tá com problema Ai, ai, ai Doeu Era pra ter sido eu O cara da sua primeira noite De amor Que te levou pra conhecer O mar em Salvador Que pena que não percebeu Era pra ter sido eu O cara que te beija na fila do cinema Que arranca um sorriso seu Que arranca um sorriso seu Procurso seu Que arranca um sorriso seu Ai, 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 ai Doeu Era pra ter sido eu O cara da sua primeira noite De amor Que te levou pra conhecer O mar em Salvador Que pena que não percebeu Era pra ter sido eu Era pra ter sido eu Doeu 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 Ai, ai, ai Doeu Doeu Era pra ter sido eu O cara da sua primeira noite De amor Que te levou pra conhecer O mar em Salvador Que pena que não percebeu Era pra ter sido eu Muito bem, galera do Chapéu Que programa legal Fui de hoje, hein Que que é isso Eu curti demais Espero que você também Tê curtido Meus amigos Rick e Ricardo Com novidade Fazendo lançamento Do seu CD Da sua nova música Do trabalho Aqui no Balão da Calma Não pode ser diferente, né Olha Mas 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 Como tudo que é bom Chega no final O programa Vai certamente O Brasil Vai ficando por aqui A você dotado Obrigado Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Obrigado Vou fazer parte Da nossa família Balana Caldre Um beijo no seu coração Semana que vem a gente volta Mas agora Curte mais um pouquinho Desses caras Suscrito em todo o Brasil Rick e Ricardo Para começar em alto astral Começar esse bate-papo Com meus amigos Rick e Ricardo Bom, Rick Melhor agora Perto de você Meu querido Bom, Rick Tudo bom, meu querido Zezinha Tá tão simpático Hoje Começa de novo Eu sou a simpatia Eu sou a simpatia Eu já fiquei Primeiro eu já fiquei Aqui no vaca Eu primeiro tô Zezinha Eu já olhei Você tá ligado Aí diretor Take 2 Vambora Fala moçada Somos a dupla Ah, difícil Vem cá Quero ver 3 estrelas 3, 2, 1 Não, não Vivo no Balada Country Eu sou Ricardo Vila Seu apresentador Vem cá Cara, o que que você Estamos aqui com uma menina maravilhosa O que que você achou do show Gente, sucesso Sucesso Que momento, hein Que momento Estamos aqui com o Sanzo Sanzo Cara bacana Evangelico O que você achou do show, Sanzo? Ah, eu achei o show muito aproximador Trouxe Jesus perto das pessoas E que momento, hein Que momento, hein Estamos aqui com o Júlio Vermelho Um dos maiores contratantes de shows do Brasil Só esse ano Vendeu 280 shows Do Rick e Ricardo E 400 do Jorge Matheus O que que você fez Velho Era pra ter sido eu Tá foda Estamos aqui com o Pimpão O Júlio Vermelho Que veio no navio Viking O Pimpão é nosso nutrólogo Pra vocês verem Não tá dando certo O que que tá acontecendo Que você não consegue me emagrecer, cara Ele emagreceu e eu Você come demais Vocês entenderam, né Estamos aqui Com o Boi Brasil Um dos maiores blogueiros do Brasil Boi Brasil Quero que você diga Um pouco sobre O Cezinha, nosso amigo Que momento, que momento Lindo, lindo, lindo Claque quente Claque quente Tome cuidado Que esse é comedor, hein Não, é sempre uma satisfação Tá no show de menino aqui Tô feliz demais Comemorando pro irmão Lucas aqui Parabéns Peraí, vou ali no caso Venha, venha comigo Venha comigo Cat ao vivo No programa Balada Country Alô Cat Tamires, minha amiga Amiga mais bonita que eu tenho É a única amiga que eu tenho Viu, filho Que que você Me diz alguma Me diz alguma coisa Sobre o show Sobre o CD Hashtag Era pra ter sido eu Curtiu, Cat Demais a conta Cat está solteira, hein Quem procura, acha Ai, que momento Aqui, vou de volta No Balada Country Vamos entrevistar As pernas da mentira Da SoundCloud Ó, aqui É 50 no Leg Press Ai, ai que delícia Estamos aqui com o Rick E aí, o que você achou do show, cara? Foi legal Foi legal E o CD gostou? Foi bom Foi bom Você achou o que do Ricardo? Mais ou menos Ai, Guê Estamos aqui ao vivo